Alô meus amigos, amante da sinuca de todo o Brasil Aqui fala, Valtão TAC de Brasília Nesse momento eu estou fazendo esse vídeo aqui Porque estou realizando uma série de tacos especiais Com marfim, jamais visto no Brasil Garanto aqui, nesse processo que estou fabricando Que nenhum pode ser comparado Aquele que conseguiu um taco dessa marca Que vai ser a marca Trion, que é a marca especial Eu dou a garantia total Que é um dos melhores tacos já realizados aqui no Brasil Ou talvez no mundo Por que? Porque é uma madeira que é única Olha só, vou aproximar aqui para que todos vejam Esse taco é 100% balanceado 100% lindo 100% acabado Olha que madeira mais linda Olha aí Dois garfos Uma série espetacular Esse vídeo que eu estou fazendo aqui Ainda está no torre Depois eu vou fazer o vídeo acabado É isso aí meus amigos Um abraço a todos Valtão TAC de Brasília Olha aí Depois aqui vai o Vai a marca Que é o Trion E o chanfrozinho Um abraço a todos meus amigos Um abraço a todos meus amigos Um abraço a todos meus amigos